Alô! 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 Planeta Terra! Alô! Alô, todos e todas! Começa agora o primeiro episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre divulgação científica. Como anda, onde vive e do que se alimenta. Aqui para conversar com a gente temos a presença do Marques, do Gollum e do Caramelo. Eu sou o Caramelo e eu gosto de batata palha. Eu sou o Marques e documentário de sereia não é divulgação científica. Eu sou o Gollum e eu quero um Playstation 2. Acho que a gente escolheu o tema divulgação científica porque é o que a gente se propôs a fazer com esse podcast, né? Divulgar a ciência, popularizar a ciência, tornar a ciência mais acessível para o público em geral. Mas o que seria esse público, né? Por exemplo, você que está nos ouvindo ou nossos pais ou qualquer pessoa que não seja da área da ciência. Ou mesmo, às vezes, da área da ciência que tem interesse em debater esse tema, que tem interesse em acrescentar sobre isso, né? Porque tem a ver com a divulgação em si, né? A gente divulga para todo mundo, inclusive para quem conhece um pouco mais ou conhece menos, né? Até pela especialização das pessoas, elas não vão saber de todos os temas, né? A gente pode encontrar a ciência em diversos lugares, né? Dentro de livros, na internet, mas não necessariamente tudo isso é divulgação científica, né? Por exemplo, uma revista científica, um periódico acadêmico, ele é divulgação? O livro The Cell, do Albert, é uma divulgação científica? Ou o seu livro do ensino médio, de biologia, é um livro de divulgação científica? Um outdoor com algum tema científico, é divulgação científica? E o documentário de sereia? Esse não é divulgação científica. Eu acho que é legal a gente falar de onde que vem também, né? Essa divulgação científica, de onde que partiu esse interesse, sei lá, em alguma medida. Tem que ter surgido em algum lugar. E aí, lendo um pouco, a gente viu que tem algumas questões de divulgação científica, embora seja de uma forma completamente diferente do que a gente tem hoje, mas que a gente tem alguns preceitos de divulgação lá no século XVIII, que foi importante para as ideias científicas, a partir do iluminismo, ou das ideias do Isaac Newton, ou da Revolução Francesa, dentre outras, que deu uma força maior para a ideia científica. E já tinha palestras de química e medicina, tinha eventos que as pessoas iam expor determinado artefato científico, e as pessoas queriam discutir sobre isso. É, nessa época tinha aqueles zoológicos humanos, né, também, que o pessoal vinha, pegava, sei lá, pessoas de tribos africanas e expunha na Europa. Era uma questão muito de divulgar que a ciência está descobrindo, que existem pessoas que vivem de uma maneira muito diferente, e que não tinham diálogo nenhum com a sociedade. Tipo, ninguém questionava isso, ninguém pensava que aquilo lá eram pessoas. As pessoas estavam... Os cientistas estavam falando que aquilo lá eram animais, praticamente, e não tinha uma discussão grande em torno disso. É bem complicada nessa época. Eu acho que tem uma outra coisa que talvez o Caramelo saiba melhor, que é quando que o senhor... Eu esqueci o nome agora, aqueles... Como é que é? Gabinete de Curiosidade? Como é que chamava isso? Ah, eles falaram isso. Gabinete de Curiosidade, eles até falaram isso no episódio do... Do Dragões, né? É verdade. Que era basicamente centros de ciência, ou que se propunham a divulgar ciência, mas que eram grandes locais com coisas curiosas. É tipo um Discovery Channel num espaço físico. Físico, né? Então, tinha lá diversas curiosidades e que... A questão lá era simplesmente falar alguns fatos interessantes sobre ciência. Então, essa era a proposta desses locais. Eu não sei onde é que eles existiram. É, entra nas primeiras ideias de divulgar a ciência, né? De colocar as pessoas em contato com algum tipo de pensamento científico, ainda que a ciência ainda fosse se aprimorar a partir dali, ainda que fosse haver uma discussão de método, né? Aprimorar dos métodos científicos, né? Eu acho que isso ainda foi muito discutido, ainda cresceu muito no decorrer do tempo isso. É, e aí que rola a diferença entre o que é uma revista de cunho acadêmico, um periódico científico e uma revista de divulgação científica, né? Uma coisa que é importante pontuar, que seria um pouco do que o Marx disse, eu acho que antigamente, quando os cientistas descobriam alguma coisa, queriam comunicar, mas eles se comunicavam mais entre os seus pares, né? Então, por exemplo, se eu descobri alguma coisa, eu ia para uma outra pessoa do meu laboratório, uma pessoa da minha área, e comunicava para ele a minha descoberta. Antigamente, não tinha muita essa preocupação em tornar o conteúdo acessível para a população em geral. Era mais a comunicação entre cientistas. É bem legal diferenciar um pouco a comunicação da divulgação científica. O Roberto Takata, do Geni Repórter, ele fez uma postagem bem legal, que vai estar linkada aqui embaixo, onde ele separa um pouco isso. Ele pegou um quadro de um outro artigo e discutiu um pouco mais isso. E ele fala, quando um cientista conversa com outro cientista, ou com o governo, ou com alguma empresa, ele está fazendo comunicação científica, que seria, para cientista, uma comunicação entre pares. Isso já é feito na ciência há muito tempo, né? Você descobre algo, mostra para alguém que você sabe que está trabalhando com algo parecido com o que você está trabalhando, então, para um outro cientista. Mas acho que essa preocupação em tornar a ciência acessível de verdade, em, por exemplo, revistas, trazer uma linguagem mais acessível, é relativamente nova, assim. Aqui no nosso meio acadêmico, às vezes, os próprios professores e cientistas, eles acham que estão fazendo divulgação científica a partir do momento que, por exemplo, eles falam sobre o trabalho deles. Só que eles não falam desse trabalho de uma forma acessível. Eles colocam simplesmente a pesquisa deles, publicam e acham que a população está ciente do que está sendo feito. Só que ela está cheia de jargões técnicos, milhares de coisas que grande parte da população, inclusive grande parte das pessoas que fazem ciência, não entendem. Acho que falta um pouco dessa sensibilidade dos pesquisadores de fazer um material que seja acessível de verdade. É, de fazer a divulgação de fato. Tem uma grande confusão entre comunicação e a divulgação científica, que é o que a gente diferenciou. A comunicação, ela é feita, sem dúvida, ela é muito bem feita na universidade. O que é produzido de conhecimento é passado pelas universidades, é testado de outras formas e nisso a ciência se constrói. Agora, a divulgação é o que a gente precisa melhorar. E, nesse sentido, entra a importância e o porquê a gente quis fazer o podcast. Porque é uma abertura de um espaço, de um momento, para a gente conseguir trazer alguns temas, alguns debates, algumas construções da ciência sobre determinados eixos que permeiam as discussões da sociedade. Nesse sentido de valorizar a divulgação científica, ações de divulgação científica, as universidades federais, elas estão um passo um pouco à frente das estaduais, por exemplo, a USP Unicamp. Porque elas, quando vão fazer processo seletivo ou concurso, levam em consideração o currículo que tenha ações de divulgação. Então, isso vale mais do que vale em outros concursos de âmbito estadual ou não federais. Então, acho que também temos que reconhecer que algumas, pelo menos alguns dos espaços, tenha havido um aumento, não que seja o suficiente, mas tenha havido um aumento dessa valorização de ações de divulgação científica. Chamada a dobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Agora, num tema que a gente tocou logo no começo, existem diferentes lugares de divulgar ciências. A gente, antigamente, tinha livros, agora, atualmente, a gente tem a internet, quadrinhos, tirinhas. A ciência, ela é divulgada em várias maneiras. A gente não pode esquecer cinema também, ou mesmo por meio da literatura, tem diversas formas de isso aparecer, né? A divulgação científica, pelo menos o que eu percebo, aqui no Brasil, ela é relativamente nova, assim. Obviamente, a gente tinha, tem personagens antigos, por exemplo, o próprio Drauzio Varela, que torna uma linguagem da medicina muito mais acessível, há uns anos, tem o Marcelo Glazer, mas essa nova onda de youtubers, que acho que popularizou a ciência, ou pelo menos popularizou a ciência, para a nossa faixa etária, né? Porque antigamente, eu lembro quando eu era menor, no Fantástico passavam vários documentários, da BBC ou do próprio Marcelo Glazer, e o alcance que esses documentários têm é gigantesco, né? Se você coloca numa mídia de massas, por exemplo, a televisão, você atinge milhões e milhões de pessoas. É a brincadeira que o Dragões costuma fazer, né? O pessoal do Dragões de Garazes, o dia que o Cosmos for para a TV aberta, né? É, aconteceu isso na BBC, né? Sim, sim. Passou lá na... Na Fox. Na Fox, desculpa. Passou lá na Inglaterra, nos Estados Unidos também. Não, o alcance que isso pode ter é gigantesco mesmo. Se for pensar na sala de aula, na realidade da sala de aula, os alunos comentam. Eu falo muito do Cosmos, porque é um negócio que você fica louco assistindo, né? E quando eu comenta com os alunos, no dia seguinte eles vão comentar que eles estão surtando dentro do Cosmos. Então, se tem espaço para essa ferramenta de divulgação, só precisa ampliar. A questão agora é que os meios de comunicação mudaram, né? Por exemplo, quando a gente era criança, o principal meio de comunicação era TV, no máximo rádio. Hoje em dia, o principal meio de comunicação é a internet. Então, a gente tem, por exemplo, Netflix e YouTube, que são grande parte do consumo de mídias que a população em geral está tendo nesses últimos, sei lá, cinco anos, dez anos, que é quando teve uma popularização muito grande da internet no Brasil. Até uma questão de acesso à internet no Brasil, que ficou mais barato, ficou mais acessível. Então, a gente tem, por exemplo, grandes nomes da divulgação no YouTube, que são, por exemplo, o Atila, ficou nerdologia, o Pirula, o Yuri, do Eu Ciência. Tem bastante canais brasileiros surgindo agora. Peixe Babel. Peixe Babel. São canais brasileiros, sem falar também dos grandes canais americanos, que aí tem o pessoal que fazem super... Qualquer um... Hank Green, tem uma menina do museu de Michigan, não sei, Brans Coupe, que é bem legal também. Ah, tem vários. É bom notar que essas pessoas, elas meio que nasceram dentro da internet, porque, por exemplo, se você pega o Drauzio Varela ou pessoas que fazem documentários, eles são pessoas que estavam na televisão e estão migrando para essa nova mídia da internet. Agora, com essa popularização da internet, pessoas, por exemplo, como o Asta da Nerdologia, o Pirula, entre outros, no YouTube, principalmente, o alcance deles é gigantesco também. Não, obviamente, como uma mídia de massas, onde você alcança milhões de pessoas, mas você pega um vídeo lá desses maiores canais, eles têm 200, 300 mil visualizações. É um público bem específico que eles estão atingindo, uma faixa etária específica, mas é válido também para... Com certeza. As pessoas entrarem em contato com isso, que acho que a ideia é exatamente essa. Quanto mais gente entrando em contato com a ciência, acho que a vantagem é de todo mundo. Uma outra importância que a gente pode ver também da divulgação e tornar a ciência mais popular é aproximar a população da ciência mesmo. E uma coisa que eu acho muito interessante é quebrar um pouco o estereótipo do cientista. É a população saber quem é um cientista, por exemplo. Eu pretendo ser... Eu, daqui a algum tempo, estou quase me formando, seriam cientistas, mas o Marx e o Caramelo já são cientistas. A gente conhece, cruza com professores aqui, que são todos cientistas. E eles não vestem em jaleco, eles não têm aquele cabelo do Einstein, eles não andam com a língua para fora, sabe? O próprio pessoal do YouTube que divulga a ciência, eles são cientistas e se você olhar, você perde esse estereótipo do cientista maluco. Você aproxima mais e vê que os cientistas são pessoas normais. Eles só fazem ciência. Essa é a diferença dele e das outras pessoas. É, mas aí você vê que tem uma grande influência também. Por exemplo, a sociedade não tirou do nada esse estereótipo do cientista, né? Quais são as referências de cientistas que a gente tem e que a gente viu quando era criança? Laboratório de Dexter, o Bikman, o que mais? Tibio Perônio, Castelo Ratingu. Tibio Perônio, todos os o quê? Brancos, velhos e loucos, tirando o Dexter, mas o humor do programa é porque ele quebra só esse estereótipo, mas que usam jaleco e que são... Num laboratório gigantesco, hidraiado e... que trabalham sozinhos, né? Todos. Tirando o Bikman, que tem o... O Lester. E a menina... Mas o melhor amigo dele é o rato, cara. E aí a gente vê que tem uma... Essa importância da mídia é muito grande, né? Porque se você pensa a divulgação científica, por onde que ela ocorre? Ela ocorre através de mídias e meios de comunicação em geral, principalmente. Pode ser que ela fuja disso, mas em geral não tem muito como fugir dos meios de comunicação. Se a gente for pensar também que os meios de comunicação eles são muito influentes no... sei lá, no imaginário das pessoas, né? O imaginário como uma... um grande acervo de coisas que a gente tem e que a gente enfrentou ao longo da vida. Ter isso daí mostra que a gente fez alguma divulgação científica ao longo desse tempo, só que ela foi... Ela atendeu para um lado que não é muito... Muito o que a gente espera. Que ela deu uma visão estereotipada de ciência, ela deu uma... Um olhar muito... Sei lá, individualista, né? Da ciência até. Ah, esse é um bom ponto também. Todos esses cientistas, tirando o Tibio e o Perônio, eles são cientistas muito individuais, né? E a ciência não é feita assim. A ciência é feita através da construção coletiva, da comunicação entre pares, né? Não é um cientista trabalhando sozinho e grita de repente Eureka. É, e tem um trecho muito legal do livro que chama A Divulgação Científica como Literatura. Vai estar linkada no post aqui embaixo? Vai estar linkada no post. É, não pode linkar. O nome vai estar linkado, né? É. Ah, tá. O nome do livro vai estar linkado aqui no post. E é muito legal que ele faz essa relação bem direta, assim, entre como que surgiu essa divulgação pela literatura. Então, a gente pode ver que tem textos até do Einstein que ele publicava como formas da população entender o que era a teoria da relatividade. Então, são coisas bem legais, assim. Então, aí a gente passa pelo Carl Sagan, pelo Oliver Sacks. O que mais? Quem escreve? De forma de... O Carl Sagan. O Degras Tyson também escreve. O Rappen Hill. Realmente. O Marcelo Glazer. O Marcelo Glazer. O Dawkins. Richard Dawkins. O Richard Dawkins. Ah, e é legal que a grande visão que esse livro dá é que a educação ela não é uma coisa que acontece na escola só. Ela fala que a educação é uma coisa que acontece na vida toda da pessoa. Então, a pessoa vai estar em contato com muito mais coisas do que a escola ao longo da vida, né? Por exemplo, ela vai passar mais tempo no colchão do que na escola. E o que ela pode estar fazendo nesse colchão? Tá? Vai estar vendo o filmezinho dela, vai estar lendo o gibi dela, vai estar lendo aquele livro. E ouvindo podcast. Ouvindo os podcasts. Entre outros. E é isso. Ela vai estar em contato com isso e isso vai definir muito do que ela vai entender de ciência, né? O que ela vai encontrar nesses meios como ciência. Então, é uma coisa muito importante, né? Na questão da divulgação científica nas artes. Por exemplo, nos filmes. Tem filmes muito bons que têm saído, tipo Gravidade ou Perdida em Marte, Interestelar. São filmes que, pô, trazem um conhecimento científico por trás muito grande. E também tem a licença poética, né? De viajar em outras dimensões que também não pode tirar a questão de que a pessoa está vendo um filme para se divertir e não para entender física quântica. Tem um ponto que é importante que o Carmelo falou que é o fato do para além da escola, né? A escola não tem o tempo e nem a estrutura suficiente para formar e trazer todos os elementos importantes da ciência para a vida da pessoa. Muitas vezes a gente está discutindo um monte de coisas na escola, a bem ou mal, por conta do currículo, ter problemas e etc. A gente não discute todos os elementos possíveis, todos os elementos que podem ser usados na vida da pessoa a partir da ciência e nesse sentido de novo entra a parte de divulgação científica, entra os filmes sobre ciência que o Carmelo estava falando, entra os podcasts, os youtubers e etc. Porque no tempo extra, vamos dizer assim, da pessoa, ela também vai estar aprendendo o tempo inteiro. Que é um escritor, psicólogo, pedagogo que eu gosto bastante, o Carmelo também gosta bastante, que é o Vigotes, que ele fala que a pessoa está em constante formação e ela de fato está. Agora, como que ela está se formando vai ser das formas mais diversas possíveis. É, que a gente sempre fala, tem que tornar a linguagem acessível. Transposição didática. Isso, tornar a linguagem acessível não necessariamente é você encher o seu jargão de gírias e outras coisas, é você realmente usar palavras que façam com que as pessoas entendam o que você está falando. E é um trabalho difícil fazer essa transposição didática, não é fácil. Então, você, por exemplo, que trabalha organizando, não sei eu, por exemplo, eu trabalhei com invasão de espécies invasoras. Às vezes você tem... Invasão de espécies... Ajuda! Não, mas... Invasão de espécies exóticas. É, obrigado. Então, voltando agora, a transposição didática não é uma coisa fácil. Você, por exemplo, da área de ecologia, tem vários jargões da área de ecologia, várias teorias, que é difícil você conseguir simplesmente achar em uma, duas frases que você vai tornar aquilo acessível. Às vezes a pessoa necessita de um conhecimento prévio para entender aquilo por mais acessível que você tente deixar. E é um trabalho complicado, não é fácil, assim, simplesmente mudar duas palavras e achar que agora está acessível. Vai também a gente abrir mão desse preciosismo que a gente tem na ciência de... Pô, não, o cara... O cara tem que saber o nome do terceiro par de perna do crustáceo que vive no Mediterrâneo, porque senão eu não estou divulgando o meu trabalho direito. E sabe, na verdade, não, você está fazendo sua divulgação se você simplesmente falar que o terceiro par de perna do bicho faz tal coisa, tem tal função, tem tal... Ou existe um bicho ali que é importante para alguma coisa. Exatamente. E também pensar que a transposição didática ela tem vários níveis. Então, pensa que, sei lá, um livro que a gente usa aqui na graduação, cara, não tem tudo que o cara lá do laboratório dele descobriu ao longo dos anos, tudo que ele documentou, não tem. Ele vai lá e dá uma simplificada mó grande. Aí, chega autores de livro didático como a Sônia Lopes, como o Amabis, que também dão uma simplificada muito grande do que a gente vê aqui na academia ou no curso superior, que também a intenção é outra. E agora, pensando em divulgação científica, cara, você está diminuindo mais ainda esse número de informações e simplificando cada vez mais. Então, aí fica um desafio muito grande, né? Eu acho que vai muito do objetivo do divulgador, né? Por exemplo, se o divulgador tem um objetivo mais de tentar passar, guspir e vomitar aquele conteúdo dele, é um objetivo que ele pode ter. Mas, por exemplo, eu estava conversando com o Gollum esses dias e tem aqueles documentários da BBC que eram feitos antigamente. Às vezes, o papel deles é simplesmente de sensibilizar, mostrar que aquele bicho existe, sabe? Você não precisa ficar vomitando o conteúdo, mas só o simples fato de você fazer ou mesmo nos filmes alguma coisa que sensibilize a população de que mostrar olha, esse bicho existe, ou então, pelo menos, olha como é bonita a ciência, sabe? Ele já tem o seu papel. Ele já cumpre o seu papel dentro do objetivo proposto. É, eu, por exemplo, vim parar aqui por causa disso. Não sei se isso foi bom, né? Mas eu acho que a divulgação também não é só simplificar ao máximo tudo que eles produzem aqui na academia. Depende muito do seu público, né? Se você quer fazer divulgação para crianças de ensino fundamental, vai ser uma coisa muito mais simples do que se você está fazendo para crianças do ensino médio. Agora, se você quer que seu público seja pessoas que já fazem biologia, então você já pode colocar mais jargões. É bem relativo do público que você quer ter, da qual parcela da população você quer alcançar, né? É, eu acho que para além dos jargões do público e tal, a gente tem que ver o que faz sentido para aquele público, né? O que faz sentido para aquele... O Gollum falou, ah, se for uma molecada de seis anos, o que faz sentido para eles do que a gente discute aqui? A gente vai chegar lá e falar do terceiro par de perna, não, a gente tem que chegar lá e falar o que a ciência toca ao cotidiano deles. Pode ser que seja uma coisa, entre várias aspas, simplificada. É uma palavra até... É até errado a gente falar que é... Eu chamo de simplificada, acho que é até errado, porque, na verdade, não é que é simples, é o que toca a eles, é o que faz parte da realidade deles. Assim como um aluno de ensino superior de biologia, vai tocar de outra forma, porque o cara tem outro interesse. Assim como uma pessoa que mora na cidade tal do interior, vai tocar em outro ponto também. Então, a gente tem que ver pela realidade também, né? E aqui, falando mais um relato, né? Como eu trabalho com crianças e tal, eu tenho um contato com a creche aqui da USP e eu fiz um estágio lá que é um dos momentos que mais me tocou, que mais realmente me fez pensar o que eu estava fazendo naquele espaço foi quando eu estava no pátio com umas crianças e a criança me chamou muito animada, assim, falando, nossa, vem cá, tio, não sei o quê, te mostrar um negócio que eu descobri. E, nossa... O menino é um gênio aqui. Science! Aí eu cheguei ali e o menino estava cavando ali uma... É, embaixo de uma tipoana, que é uma árvore qualquer que tem em São Paulo inteira. E é uma árvore bem grande, assim, com raízes grandes, ele estava cavando. Eu falei, ah, o que vocês estão cavando aí? Eu achei que ele ia falar, ah, a parte da árvore está enterrada, não sei o quê. Ele falou, ah, não, achamos aqui uma perna de dinossauro. Aí eu fiquei, porra... Caralho, queria eu achar que isso é uma perna de dinossauro, sabe? E é bem legal que a atitude que eu adotei naquele momento foi a de não falar que não é uma perna de dinossauro, mas que fazer eles conversarem sobre. E foi muito divertido que eles ficaram falando o que era uma perna de dinossauro, não sei o quê. Aí eles começaram a cavar, eles olharam assim e falaram, ah, é, parece a árvore, não sei o quê. Aí chegou um outro menino que era mais velho, falou, não, esse daí é um pedaço do tronco que caiu, ficou enterrado e gerou uma discussão, assim. E foi muito legal, sabe? Foi uma... O que faz parte do cotidiano deles? Mano, ficar no parque, cavar e se divertir com isso e eles gostam de dinossauro, vão trazer o dinossauro para a brincadeira deles. Imaginário, né? É, as questões do imaginário delas que vão sempre ficar povoando as brincadeiras que eles estão fazendo. Nesse momento, cara, você seria uma pessoa horrível se você virasse e falasse, não, ô, seu guri idiota, não, só uma raiz, seu... Então, vai... Esse negócio do público é bem interessante também, tem que ter essa abertura de diálogo. A gente tem que ter uma sensibilidade para falar com eles. Não falar... Não, não, não só com as crianças, com qualquer público, né? É, e a sensibilidade tem que ser para além do ir levar, né? Mas sim para pegar alguma coisa, né? Porque a gente tem o mau hábito de, mesmo entre os divulgadores, de achar que a gente vai levar um determinado conhecimento e iluminar a cabeça da pessoa que, coitada, é desprovida daquele conhecimento científico que, a partir de agora, a vida dela vai mudar porque a ciência chegou para salvá-la, né? Mas não, ela provavelmente tem um conhecimento muitas vezes diferente do científico ou, no mínimo, um conhecimento empírico da realidade dela que é de uma grandeza fenomenal. E aí, cabe a nós também ter a cabeça aberta e aprender uma porrada de coisas, né? É sempre uma troca, né? É sempre um processo dialético, né? O aprendizado, né? O que é dialética, Marcos? Ah, é um processo onde você vai levar algumas coisas, alguns elementos, no nosso caso, vai levar a um determinado eixo científico, sei lá, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo que aquela pessoa se altera, acumula determinadas coisas, determinados conhecimentos, ela já não é mais a mesma pessoa a partir daquela experiência, ela também traz novas coisas, a interação entre vocês traz novas coisas e você também se muda. Então, é um processo onde cada um vai trazer os seus elementos, a própria interação vai construir novos elementos e os dois são alterados naquele processo. Por isso que é um diálogo, né? Onde cada um traz um determinado ponto e tudo vai ser alterado a partir daquela interação. A internet no Brasil nos últimos anos cresceu absurdamente, né? Então, e com isso houve um crescimento também desses meios de divulgação que estão tornando cada vez mais tênue essa linha entre o público e o cientista. Então, nesse embalo surgiram vários canais de YouTube, vários novos podcasts, vários blogs. Esse crescimento é muito importante porque você aumenta o número de comunicação que você pode ter com esse público, mas ao mesmo tempo é bom tomar um pouco de cuidado, né? Porque quantidade não necessariamente significa qualidade. Apesar de terem surgido muitas coisas, estão surgindo muitas coisas que estão fazendo até um desserviço para a divulgação científica, né? Nossa, sim. Que é a parte, por exemplo, de pseudociências, que é muito forte atualmente, mas isso a gente pode tocar... Deixa para um outro episódio. Deixa para um outro episódio que é um assunto que... Que merece um episódio só para eles. Certamente. Viva a Terra plana. Torre o sonho início. Bom, e um dos podcasts de ciência, de qualidade, que a gente ouve bastante é o próprio Dragões de Garagem. Bom, se você está ouvindo a gente e não conhece o Dragões de Garagem, isso é impossível, porque você conhece... Você não existe, basicamente. A chance de você conhecer a gente e não conhecer o Dragões de Garagem é bem menor. A única chance de você... Exatamente. Valeu, vó, por ter o que eu realmente pedi para você ouvir. Muito obrigado. Espero que não tenha tido problemas no botão download. O Dragão de Ciências que é feito pelo Luciano Queiroz, o Cupim. Como é que eu falei? Ok, nós temos um problema aqui. E dentre... Dentre esses vários canais de podcasts que surgiram no Brasil nos últimos anos, um que a gente pode destacar é o Dragões de Garagem. Que é feito por várias pessoas, entre eles, o Luciano Queiroz, o Cupim. O que será que o Cupim tem para dizer para a gente sobre divulgação científica? A gente podia dar uma ligada para ele ver, né? Ah, bora lá. Bom, muito bem. Meu nome é Luciano Queiroz, sou biólogo, mestre em microbiologia e podcaster. Eu sou um dos criadores do podcast Dragões de Garagem, junto de vários outros amigos. Lá a gente fica falando de ciência e algumas outras besteiras. Respondendo algumas perguntas aqui, alguns questionamentos. Divulgação científica ou popularização da ciência, que é um outro termo também usado, nada mais é que a difusão ou compartilhamento, se preferir, é um termo mais moderno, do conhecimento científico para um público geral. Aí você vai perguntar, ah, por que eu devo saber ciência? Assim, normal, né? Existem vários motivos para você saber ciência, mas eu vou simplificar apenas em um que é um que eu gosto, que é, nós vivemos em um mundo científico. Tudo que experimentamos no nosso dia a dia tem um pé na ciência. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagina que você acordou cedo com o seu despertador, com o seu smartphone fazendo aquele bagulho infernal. Aí você levanta, vai até o celular, clica na tela para desligar o despertador e aí você pode ir para cá e pensar, nossa, ciência. Seu smartphone é um computador, por incrível que pagueça, sim, é um computador que tem um sistema operacional. É um computador quase equivalente aos computadores que a gente tinha 10 anos atrás, com nossos processadores de, sei lá, de 500, 700 MHz, que era algo muito excelente. Além disso, o ato de desligar o despertador tocando na tela do seu celular que é sensível ao toque, o famoso touchscreen, é física. É tanta física que eu nem sei explicar porque eu sou biólogo. A bateria de lítio tem duração de horas, o meu celular dura um dia inteiro quando eu economizo e isso é químico, nada mais é do que uma bateria melhorada com o passar do tempo. Por aí vai. São muitos exemplos. Remédios, vacinas, tratamentos específicos como para câncer ou com alguma outra doença, transporte, veículos automotivos e tecnologia. Celular, computador, tudo quanto é coisa que você puder pensar em relação à tecnologia. Ai de infinito, todas as coisas que a gente tem aí no nosso mundo. Tudo, tudo passa por ciência. Eu podia ficar aqui dando N exemplos, mas não vou me alongar muito. Já deu para entender, né? Qual que é importante você saber ciência. Considerando isso, a divulgação científica pode ser feita de várias formas. E é engraçado que desde que eu comecei a trabalhar com divulgação em 2012, mais ou menos, eu separo em duas categorias. Eu tento, vai. Que seguiam as formas tradicionais de fazer divulgação científica e as novas. Ah, eu sei, novas é meio estranho, mas eu não achei nenhum nome melhor para isso. As formas tradicionais podem ser os livros escritos por cientistas, como o Carl Sagan, o Richard Dawkins, que escrevem ensaios ou escrevem romances, como um romance escrito pelo Marcelo Glazer. Outros meios que se encaixam dentro da forma tradicional são as revistas de divulgação científica, como a Ciência Hoje da Sociedade Brasileira Progresso da Ciência, SBPC, e a Científica América. E além, é claro, jornais impressos e programas televisivos. VIDE, Cosmos, que fez muito sucesso, ou o Nova, que é um programa que existe há anos nos Estados Unidos, que tem essa temática científica. Entretanto, com o surgimento e popularização da internet, hoje em dia quase todo mundo tem internet no celular, a grande maioria das pessoas, óbvio, não todo mundo. Foram surgindo outros canais de divulgação científica e essas formas que eu classifiquei como novas formas de se divulgar ciência, essas mídias, eu destaco os blogs, os vlogs, ou canais no YouTube, e os podcasts. Falando de podcasts, que é a área que eu já estou trabalhando há uns três anos, ajudando a desenvolver o Dragão de Garagem, eles têm várias vantagens. Primeiro, para o ouvinte, ele pode ouvir os podcasts em qualquer lugar, no smartphone, no som do carro, no computador, e além disso, ele escuta quando ele quiser. O podcast, por exemplo, se você está ouvindo o primeiro episódio do Alô Ciência e nunca tinha ouvido falar do Dragão de Garagem, você pode ir lá no nosso site, pegar o primeiro episódio que a gente lançou no dia 26 de setembro de 2012, e escutar. Quer coisa melhor do que isso? Quanto que você ia poder fazer isso em um programa de rádio? Tipo, nossa, aquele programa de rádio que passa toda terça-feira, eu adoro ouvir ele às 14 horas. Eu nunca vou conseguir ouvir nenhum outro episódio antigo, ver a opinião das pessoas que estão ali fazendo a discussão, porque não é gravado, porque não tem como eu baixar e colocar no meu celular, entende? Então, essa ideia do ouvir quando você bem entender, o on-demand, igual serviços de streaming que tem aí na internet, que eu não vou citar nomes, é realmente um dos principais fatores e características do podcast. Você escuta quando você bem entender. E aí, isso é tão assim que eu, por exemplo, daqui na minha casa, eu deixo juntar um monte de louça na pia. Não é porqueira minha, é que no final do dia eu vou lá, tenho aquela quantidade razoável de louças, sem fazer muita sujeira, e eu resolvo começar a lavar elas, ponho um podcast para ouvir, eu levo ali meus 15, 20 minutos para lavar, economizando água, viu? Durante esse tempo eu escuto pelo menos ou um podcast pequeno ou metade de algum podcast maior, eu consigo ouvir um podcast, principalmente um podcast de ciência, aprender com ele enquanto eu estou fazendo coisas do cotidiano, ou pegando um ônibus, às vezes a gente fica ogas, perde aí duas ogas que são preciosíssimas andando num ônibus, aquela coisa chata. Essas são algumas das vantagens do podcast. Mas aí quando a gente fala de podcast de ciência, surgem outras vantagens interessantes, principalmente para quem está produzindo e também para quem está ouvindo. Para quem está produzindo é interessante porque a maioria dos podcasts de ciência, ou eles são feitos por cientistas, igual o caso do Dragões de Garagem, nós somos estudantes de áreas correlatas ali da ciência, biólogo, químico, físico, e normalmente a maioria são pós-graduandos, e a gente tem um certo domínio do assunto. Ou são feitos por pessoas que gostam de ciência e que sempre convidam cientistas para participar desses programas. Então, são conteúdos de alta qualidade, com cientistas falando, que acaba aproximando esse cientista da pessoa que tem interesse, mas não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Essa é uma das primeiras vantagens para isso, se aproxima o cientista do resto da sociedade. Outras questões que eu tenho discutido bastante é que os podcasts de ciência ainda são poucos no Brasil. Está tendo um certo crescimento esse ano de 2016, começou a surgir alguns podcasts, como o próprio Alô Ciência. Está começando a melhorar um pouco essa questão, mas ainda existe muito espaço para podcast de ciência no Brasil. Esses novos podcasts que estão surgindo, eles podem explorar outros tipos de formato, falar de outros conteúdos, e acaba que a gente cria mais opções para a pessoa que é interessada em ciência ouvir podcast que ele tenha uma ligação maior, que ele ache mais interessante para ele. Ele pode não gostar do Dragão de Gagagem, mas gostar da Alô Ciência ou gostar do Sci-Cast. Então, a gente cria essas opções. O mais importante é que ele esteja tendo contato com a ciência, independente do canal, óbvio que ciência de qualidade, é uma coisa que eu já venho falando também. Quanto mais gente falando de ciência na internet, melhor, mais gente vai estar tendo contato, melhor alfabetizado cientificamente a nossa sociedade vai ser, coisa que a gente está precisando ultimamente. Então, é isso, finalizando aqui a minha ligação. De forma geral, os podcasts de ciência têm um grande potencial para continuar crescendo, alcançar mais gente, porque mais pessoas estão conhecendo o formato, mais pessoas estão tendo interesse por ciência. As pessoas realmente têm interesse por ciência, eles que não acham conteúdos bons e interessantes na internet. Então, a gente tem que mostrar que a ciência é importante, que a ciência é interessante, é muito interessante, que está presente no nosso dia a dia o tempo todo e que, além disso, ela é divertida. A gente pode se divertir estudando, a gente pode se divertir aprendendo. Bom, então a gente agradece agora a ligação do Luciano Queiroz, do Cupim, valeu pela ajuda, acho legal esse negócio que ele trouxe de que a gente vive no mundo científico e de que é impossível hoje a gente viver sem falar ou pensar em ciência. Eu acho que uma coisa muito importante que faz até relação com o que ele disse é que a grande parte dos problemas que a gente vê com a ciência ou com a divulgação científica é superado quando você entende que a ciência é uma manifestação cultural. A ciência como forma de cultura é uma coisa que faz você entender que ela é uma coisa que foi feita por humanos para humanos. Então, ela não é uma coisa concreta e negável e imutável. Ela é uma coisa que está sempre em constante formação. Então, dependendo de onde ela está acontecendo, ela vai ter um caráter diferente. A questão do vivemos em um mundo científico bate bem de encontro com esse pensamento, com essa linha que eu acho bem legal. Tem uma frase do Carl Sagan que eu tinha separado que tem muito a ver com o que o Cupim falou e com a nossa ideia de discussão que é vivemos em uma sociedade dependente da ciência e tecnologia em que quase ninguém sabe algo sobre ciência e tecnologia. para aceitá-la continue na linha após a identificação. Acho que um aspecto legal que o Cupim tocou na fala dele ele falou um pouco de alfabetização científica. O que seria alfabetização científica? Seria a gente ir em um jardim de infância levar equipamentos científicos tornar as pessoas cientistas? Alfabetização científica é uma proposta de ensino de ciências principalmente que ela visa em três eixos você conseguir ensinar a ciência de uma maneira que seja contextualizada para o aluno. Então, por exemplo ela tem um eixo que realmente é o que a gente encontra na maioria do ensino tradicional que é você basicamente decorar nomes saber como esses nomes se articulam dentro da ciência. Então, saber fatos saber algumas nomenclaturas e tal. O segundo seria você compreender como que é a natureza da ciência então como que essa ciência é produzida porque ela não é algo isolado algo que cai do céu não ela tem todas suas polêmicas e dinâmicas internas então, por exemplo Darwin era uma pessoa muito rica e provavelmente foi por causa disso que ele conseguiu fazer um livro tão bom então ter as condições de ser viajar tanto é o cara era o naturalista da rainha naturalista da rainha segundo o Dragões de Garagem e entender essa natureza é muito importante quando você fala de ciência para não criar estereótipos aquilo que a gente falou no bloco anterior e o terceiro é realmente conseguir linkar essa ciência esses conhecimentos com a sociedade o ambiente tudo o que acontece em torno de onde essa ciência está sendo produzida então trazer as discussões das descobertas científicas para um âmbito social também é coisa que é defendida pela alfabetização científica que eu acho que é a linha que se encaixa nesse podcast que a gente está tentando trazer essa discussão social e relacionar a ciência com a sociedade o Caramelo pontuou os três eixos da alfabetização científica e aí o CERN em geral é exatamente isso é a ideia de que as pessoas consigam se apropriar de um determinado conhecimento científico e aplicar esse conhecimento científico nas suas vidas então para além dela ficar claro que tem uma questão da curiosidade é interessante você saber determinadas coisas mas a alfabetização científica vai visar fundamentalmente pegar um determinado conhecimento e aplicar aquele conhecimento que é o que muitas vezes inclusive o currículo escolar acaba falhando a gente aprende um monte de coisa que dificilmente as pessoas vão aplicar e acaba passando por cima de coisas que tinham uma aplicação direta o que podia ser mais vivenciada ou mais ter um gasto de energia maior com determinados assuntos o aspecto importante da alfabetização científica é isso a gente não está preocupado em formar cientistas a gente está preocupado em formar pessoas críticas pessoas que tenham mais autonomia na hora de discutir ciência por exemplo eu até a gente estava conversando anteriormente até pensei num exemplo nem sei se o exemplo é tão bom você vai leva o seu carro no mecânico e se você não tem o mínimo de conhecimento sobre mecânica motor qualquer coisa que o mecânico te falar você vai aceitar com verdade se ele te falar você precisa trocar a ruela da parafuseta se você não tem a mínima ideia de motor pastilhas tem pastilhas de tudo também nesse lugar óleo de tudo se você não tem apropriação daquele tema ou pelo menos um conhecimento básico você é passado para trás a gente vive num mundo onde quem tem um conhecimento tem basicamente o poder apesar dessa palavra ser bem ruim mas basicamente é isso se você hoje nesse mundo científico como o Marx disse da frase do Carl Sagan que a gente vive num mundo científico mundo tecnológico mas a gente não dominar a ciência não dominar a tecnologia as pessoas vão falar pela gente o Arnaldo estava falando eu lembrei de um vídeo muito bom que a gente vai colocar aqui embaixo que é um vídeo do Nildegas Tyson falando sobre alfabetização científica e eu acho assim genial é um vídeo que todo mundo deveria acessar porque ele fala exatamente isso o Luciano Queiroz colocou que é importante a gente saber a ciência porque a gente vive num mundo científico e eu acho que isso realmente é verdade mas tem outro elemento que entra que está nesse vídeo e que entra com o que o Arnone estava falando que é o fato da gente se apropriar das coisas e não ser passado para trás o Nildegas Tyson fala nesse vídeo que faz parte do processo de participar da democracia você se apropriar de um conhecimento científico ele fala se a gente não usar um determinado conhecimento as pessoas vão usar e a gente vai ser enganado eu acho que esse é o que tem uma palavra que ele usa no vídeo embora não seja uma palavra que eu gosto muito mas é uma palavra que aparece e ela tem o seu sentido que é a do empoderar-se então de fato você tem um determinado poder na sua mão claro que tem diversas outras questões ligadas a se você tem poder ou não que aí entram em outros milhares de temas mas a ciência tem a sua importância acho que dá para fazer até um paralelo que a gente estava conversando anteriormente se você não souber de ciência você vai ser passado para trás a gente pode até fazer um paralelo com a divulgação mesmo que a gente estava falando quem pode fazer divulgação se o cientista não fizer a divulgação alguém vai fazer por ele e é nesse momento que entram as pseudociências que entra tudo isso se a gente não falar alguém vai falar pela gente se a gente não souber alguém que sabe vai tomar as decisões pela gente ou mesmo alguém que não sabe posso dar um exemplo então por favor o exemplo então mais recente é o da fosfoletalonamina uma coisa que demonstra bastante como o analfabetismo científico é perigoso é o caso do do Bolsonaro que se aproveitar as pessoas não entenderem como é feita a ciência e porque que a fosfoletalonamina se fosse aprovada não seria essa grande coisa que todo mundo fala e propôs um projeto lá para que ela fosse aprovada para que ela pudesse ser produzida por outras pessoas que não o cara lá da USP pô ele conseguiu aprovar eu acho isso eu acho que isso recentemente conseguiu é isso deu muito ibope para ele sabe é ele se aproveitou disso para para construir é para se construir exatamente é e pegando o exemplo ainda não do mesmo tema mas da mesma pessoa quando ou da mesma linha no mínimo quando esses caras fazem qualquer projeto e defendem eles clamam pela autoridade do discurso científico mas na verdade eles não tem nada de científico no discurso deles é mais um momento onde se as pessoas forem de fato tiverem passado por um processo de alfabetização científica não vão ser passados para trás por um cara como esse então desde o momento de uma pesquisa como o Gollum colocou aí até o momento em que esse cara está falando de cura gay ele está falando uma bobagem sem tamanho e se as pessoas tiverem uma dimensão científica do mundo dos processos de como acontece tudo elas vão sacar que esse cara é um charlatão picareto isso estende-se também para outras coisas da nossa vida por exemplo quando a gente vai no supermercado a gente vai comprar alguma coisa tem vários produtos que vendem um monte de baboseira científica falando esse produto tem o DNA tal esse produto tem o negócio tal se você tem um conhecimento da metodologia tem o conhecimento do metro você percebe que ele não está vendendo nada demais ele simplesmente coloca no rótulo dele para mostrar que é uma coisa mais legal mas que no fundo não tem nada demais ali clorofila tem DNA ou mesmo a questão dos transgênicos é importante que se saiba que a gente está consumindo transgênicos ou não vamos entender o que é o transgênico os caras estão apostando em uma lei que não precisa estar no rótulo do alimento que ele é transgênico é importante isso? para onde a gente vai construir o nosso discurso? porque senão é isso a gente vai ser enganado sempre vai ter gente para agir de má fé em outro tema também que acho que nem cabe a gente entrar agora mas é que por exemplo aquela invasão do Instituto Royal que teve também não quero entrar aqui em sofrimento animal em experimento com animais mas para pensar experimento animal é usado na metodologia científica aquela invasão fez fechar um dos maiores ou era o maior era bem grande era bem grande e aí por exemplo entrando agora no que o Gollum falou ah mas a fósforo e a etanolamina tem que ser aprovada mas um laboratório que podia fazer o teste com ela foi fechado entendeu? e muito do que eu vejo também é que muitas pessoas não sabem a importância que a ciência tem e as pessoas não sabem também muito o que a ciência faz fizeram uma pesquisa científica recente agora que era para a pessoa citar algum lugar que fizesse pesquisa científica no Brasil e as pessoas não souberam citar mandaram lembrar de cientistas famosos brasileiros e se eu não me engano o nome do Albert Einstein foi um dos mais citados assim então é uma coisa preocupante e aí você pega por exemplo o governo não só o governo tanto federal quanto estadual quanto municipal eles têm cortado bastante verbas para educação e para ciência mas se a população não sabe o que a ciência faz na hora que você corta essa verba você fala tudo bem sabe eu não sei o que um cientista faz eu não sei o que ele pesquisa a pessoa não vê aquilo como afetando diretamente a vida dela e aí entra a importância desse momento né exato é importante a gente mostrar que até o Átila no bloco dele Rainha Vermelha que também vai estar linkado aqui embaixo ele fala o que é isso a ciência no Brasil tá capenga e culpa delas é dos cientistas também que não divulgam a importância que tem a ciência não que nós sejamos os deuses do mundo mas sim mas só saber que tem a sua importância né assim para as próprias pessoas usarem dela e abusarem dela no campo que ela permitir né dentro dos limites dela inclusive a gente tá falando da importância da divulgação mas tem uns não sei se eu posso chamar de polêmica no meio das controvérsias né sobre a divulgação fazer divulgação antes do do como fazer tem a polêmica do fazer né porque tem quem defenda não fazer divulgação científica tem quem defenda que o cientista tem que ir lá fazer a pesquisa dele e aplicar a pesquisa dele ali no cenário no laboratório dele ponto final acabou e o problema disso é que meu se a gente estiver falando de uma pesquisa como boa parte por exemplo né só pegar o nosso exemplo da Universidade de São Paulo não tô pedindo uma coisa de outro mundo ele divulgar o resultado da pesquisa dele pra quem financiou a pesquisa dele né não é um trabalho não é nada demais pelo contrário é obrigação do cara esse é o primeiro o primeiro controvérsio eu acho né fazer ou não fazer pô acho que a importância de fazer é gigantesca e aí o como fazer também tem essa questão que a gente tava discutindo até agora sobre alfabetização científica tem pra além do fato das pessoas se apropriarem da ciência assim nesse molde de aplicação e tal tem só o elemento da curiosidade que também é importante mas que tem os seus limites também a gente fazer uma demonstração de fatos curiosos é legal óbvio que é legal e isso instiga a curiosidade instiga o carinho por determinados pontos ou pensando em biologia por um bicho por uma planta qualquer coisa do gênero mas a apropriação cotidiana das pessoas é fundamental é importante que elas saibam usar a ciência no dia a dia delas que era muito como o ensino de ciências era feito anteriormente era muito explicar fatos científicos e não metodologia científica sim exato porque as pessoas podem até saber ciências mas não necessariamente elas entendem como a ciência funciona e como a ciência chegou onde ela chegou isso é um ponto importante como que é feita que nem o Carmel falou ela é feita por pessoas normais também tem problemas até por isso é importante a gente entender não só o método mas que a ciência é feita dentro de um contexto histórico dentro de uma ideia política então a gente não tem precisa quebrar de uma vez que aquela ideia da ciência neutra não existe e por conta disso ela está dentro de um cenário se você ensina metodologia para a pessoa ela consegue abstrair aquilo para um outro momento da vida dela ela consegue utilizar essa ferramenta agora se você apenas mostra o fato a ciência é isso o só é importante para a fotossíntese legal às vezes ela não consegue abstrair isso para um outro momento da vida dela ou para um outro aspecto é, dar uma outra função ligar para um outro conhecimento que seja ela não tem um instrumento ela sabe como o instrumento funciona mas não necessariamente nem sabe para aceitá-la continue na linha após a identificação bom, então é isso acho que a gente conversou e discutiu aspectos bem legais da divulgação científica falamos um pouco como ela é feita locais onde ela é feita a importância dela falamos de transposição didática falamos de alfabetização científica o que significa se as pessoas se apropriarem da ciência utilizarem a ciência ou não falamos um pouco da importância disso se é importante ou não pelo menos do que a gente traz juntamos com uma ajuda do Copim também do Luciano Queiroz do Luciano Queiroz contamos com a ajuda dele e a ideia é que a partir de toda essa discussão desse debate que você que está ouvindo a gente agora crie e pense um pouco mais sobre o que você achou disso tudo o que você acha da divulgação científica e se você acha que ela é importante ou não isso aí entre em contato mande seu e-mail mande sua cutucada no Facebook mande o seu áudio pelo WhatsApp a gente vai ficar muito grato com a sua participação e saiu do papel e ajuda a divulgar o canal chamada a cobrar para aceitá-la continue na linha após a identificação bom, ligado ao episódio ainda a gente tem que querer fazer umas sugestões culturais que tem a ver com a parte de divulgação científica ou não só sugestões culturais mas eu acho que a primeira que eu queria posso começar sugerindo? por favor a primeira que eu queria sugerir fortemente recomendar que todo mundo acabando de ouvir o áudio depois de recomendar para todos os amigos e família esse canal assistiu o Cosmos do Neil deGrasse Tyson e eventualmente assistiu o do Carl Sagan também porque é sensacional e assim assistam com carinho o episódio 2 porque é da nossa área também que fala de evolução que é muito bom eu acho que para além dá para a gente citar vários filmes como a gente já comentou no meio do episódio o Gravidade o Perdida em Marte e tem às vezes até animações que muito timidamente tocam também no eixo da ciência se você for pensar a animação da Disney do Divertidamente o funcionamento da memória do corpo também está tocado ali de uma maneira científica que é legal também Procurando Nemo também tem uma uma veracidade assim um cuidado muito grande com a diversidade de peixes embora o Marlin originalmente deveria trocar de sexo porque é o que os peixes palhaços fazem numa situação como a dele ele não teria que sair procurando a mãe na verdade a mãe ele nem procura a mãe na verdade não mas é se ele fosse uma fêmea ele ainda não deu tempo de virar uma fêmea pode ser tá bom vamos salvar a Disney né só você quer dar a sugestão não não podem falar Caramelo sua sugestão eu queria sugerir o livro Você é um Animal Viscovitz é um livro de um russo chamado Alexander Buffus eu acho vai estar linkado ali embaixo que ele é um livro muito legal que conta sobre o Viscovitz que é um personagem que muda não que muda mas ele é um personagem que assume muitas formas e em cada capítulo ele é um animal e conta a rotina dele como esse animal então ele vai desde um louva-a-deus que tem um louva-a-deus que é grato a mãe natureza por ter ejaculação precoce porque aí ele não é comido após o sexo até sei lá até o cuco então é bem divertido é bem uma linguagem bem legal e acho que entra bem em contato com a divulgação científica como uma forma de literatura boleta de livro queria recomendar então um livro é que eu não sei o nome português chama Packing for Mars em inglês de uma escritora chamada Mary Roach que é de divulgação científica assim ela fala sobre como seria como seria a vida no espaço e de alguns aspectos assim da vida dos astronautas que acho que às vezes faz meio despercebido como é a entrevista deles para entrar na agência espacial japonesa na NASA e tal e como é difícil viver sozinho numa cápsula só entre duas pessoas porque os conflitos são muito mais ampliados enquanto você está sozinho você e uma outra pessoa e sei lá e de documentário assista o live porque é muito bom também David Attenborough é bem legal B-Chat dele e é isso aí bom eu queria sugerir então primeiramente o livro do Richard Dawkins chama Desvendendo Arco-Íris que é um livro bem legal que mostra como saber ciência não torna ela chata e sim mais bela que acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou acho bem legal e já que a gente está falando de podcast recomendo que vocês ouçam outros podcasts de ciência por exemplo o próprio Dragões de garagem tem o pessoal do Eureka tem o pessoal do Podpensar SciCast que mais? de ciência acho que tem bastante podcast tem o Alô Ciência também que eu ouvi dizer que uma garotada está fazendo um ótimo trabalho os canais do YouTube também acho que o Nerdologia o canal do Perula Peixe Babel Peixe Babel e dentro de podcast também eu gostaria de uma sugestão para quem quiser conheça o canal do Brian Cox que é um físico britânico ele tem um canal que chama The Infinity Monkey Kate que é muito legal também ele trata a ciência de uma maneira bem da hora e tem o próprio canal do Neil deGrasse Tyson como que chama? StarTalk StarTalk também que é muito bom Bom material de qualidade é o que não falta né? É Então finalmente saiu hein? Primeiro episódio Nossa depois de inúmeras questões existenciais Estamos desde o ano passado reuniões em biblioteca em que a gente não pode fazer muito barulho tantas vezes que instalamos e desinstalamos esses microfones e a própria questão sobre o nome do podcast E de fato ele ainda não saiu ele está sendo gravado Se você está ouvindo então ele saiu Mas se você não ouvir então isso ficou Mara que você esteja ouvindo Isso ficou entre nós Mas olha o Oper Valeu Achei bem legal Mas esse episódio e não só esse episódio esse podcast ter saído do papel não seria possível sem a ajuda de muitas pessoas então para esse primeiro episódio principalmente a gente queria agradecer de novo a presença e a participação do Luciano Queiroz do Cupim do Dragões de Garagem Queremos também agradecer o Jonas o Jonas do Eureka que deu uma força para a gente aqui nas partes mais burocráticas e o Rafael do audiovisual aqui do Instituto de Biosciências da USP pela força na parte técnica que esse som maravilhoso essas vozes legais que vocês estão ouvindo graças a força sem eco sem eco sem chiado sem nada tem grande participação nele então espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e mandem suas dúvidas sugestões sugestões de pauta críticas para o nosso e-mail que é contato arroba aluciencia.com.br nós também estamos no facebook no facebook.com.br aluciencia também no twitter no twitter.com.br aluciencia e no instagram no instagram.com.br aluciencia mande também a sua inserção de áudio para o nosso próximo tema sugestões dúvidas pelo whatsapp 11 9 4887 0901 para você mandar aquele seu nude brincadeira mande seu áudio para a gente que a gente acrescenta no próximo programa então entre no nosso site também www.aluciencia.com.br e daqui a duas semanas a gente volta beijos assina o feed assina o iTunes a gente volta a gente volta a gente volta Amém.